Vamos aqui com o Divino Rufino, que está acompanhando na Delegacia da Mulher, onde a Polícia Civil está ouvindo pessoas, mulheres, que se dizem vítimas daquele ginecologista preso que trabalhava no Ciames, lá no setor Novo Horizonte. Divino, a informação é que já passou de 10 o número de mulheres que teriam sido abusadas por ele. Bom dia. Bom dia, Aloares. Bom dia a todos que estão ligados na Record TV Goiás. Isso mesmo, Aloares? 13 mulheres, 13 vítimas já falaram à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, já disseram à delegada que foram vítimas de abusos durante atendimento médico com o ginecologista Fábio Guilherme da Silveira Campos, de 73 anos de idade. Ele que atuava há mais de 30 anos no Ciames, Novo Horizonte. Nessa terça-feira, a delegada Amanda Menucci está ouvindo funcionários da unidade de saúde. Nós vamos conversar agora com ela para entender melhor o que ela quer saber desses funcionários. Delegada, boa tarde. Uma funcionária foi ouvida agora pela manhã e outros funcionários devem ser ouvidos ainda hoje. Isso, boa tarde. Exatamente. A Polícia Civil agora busca elementos para saber o que essas pessoas sabiam acerca da conduta do médico. Se já havia tido reclamação de alguma outra paciente, se já havia sido acionado, se ele já tinha sido reclamado perante os funcionários ali do local. A senhora quer ter acesso, inclusive, aos prontuários médicos, porque eles teriam sido negados às vítimas, né? Isso foi uma informação que algumas vítimas passaram para a Polícia Civil. Não houve negativa para a Polícia Civil, mas algumas vítimas, precisando saber a data exata das consultas, para até precisar, quando ocorreram os fatos, tentaram ter acesso a esses prontuários, segundo elas, segundo as vítimas, não tiveram acesso. Então, a Polícia Civil está oficiando os órgãos públicos para que eles nos forneçam os prontuários das vítimas. A senhora continua ouvindo também as vítimas, né? Treze mulheres já procuraram a delegacia. E a senhora trouxe agora há pouco, a gente conversando antes de entrar aqui ao vivo, a senhora trouxe um caso bastante chocante, né? De uma menina de treze anos de idade que foi, teria sido estuprada por esse médium. É, exatamente. Quando a mulher ou a pessoa tem menos de quatorze anos, né? Tem quatorze anos incompletos, o crime sexual praticado é o estupro de vulnerável, né? Não importa o consentimento da vítima, conforme já entenderam os tribunais. E nesse sentido, a menina tinha treze anos à época, né? E ela foi consultar com o médico e ele disse a ela que ela poderia praticar, ter relação sexual sem perder a virgindade, pois ela era virgem à época. E acabou cometendo ali atos sexuais em seu desfavor. E esse crime não prescreveu? Esse crime ainda não prescreveu. A conta é diferente, né? Dos outros delitos que ele havia praticado até então. Como a pena é maior, o prazo prescricional é maior também. A vítima, pra correr o prazo prescricional, conta-se a partir de quando a mulher faz 18 anos, né? Então começou a correr apenas quando ela completou 18 anos. Então este crime a polícia civil pode ainda investigar. O Fábio Guilherme, ele é casado há mais de 30 anos. E uma familiar da esposa dele conversou com a senhora, disse que ele abusou uma parente deles. Exatamente. Eu conversei com a própria vítima abusada por ele. Agora pela manhã nós fizemos o termo de depoimento dela. Infelizmente também é um crime já prescrito, pois ela já tinha mais de 14 anos na época. Foi em 1992. Então até agora é o primeiro relato, o relato mais antigo que nós temos dele, datado de 1992. E sobre o mesmo contexto também. Atendimento médico à vítima, que estava fazendo sua primeira consulta ginecológica, virgem, confiando ali ainda mais no autor, porque além de ser médico, era familiar da vítima. E acabou passando três horas em poder do autor. Foi o relato mais repugnante até agora, que a polícia civil teve acesso. Pois a vítima nem mora em Goiânia mais, precisou se mudar daqui de Goiânia para conseguir conviver com essa notícia. Ele praticou diversos atos sexuais, não houve a consumação do fato, mas acariciou de diversas formas, fez com que ela tocasse o órgão genital dele, passou no rosto da vítima o órgão genital. Então é um relato muito repugnante, que a polícia civil está realmente com muita atenção nesse caso e ela foi ouvida como testemunha. E a senhora vai ouvir hoje à tarde uma mulher que não está aqui em Goiás. A senhora vai ouvir ela por telefone. Foi essa mesma vítima, nós antecipamos o depoimento dela e ela realizamos agora. Ela não está em Goiânia, foi feita por telefone, que hoje é permitido também. E ela que nos trouxe todos os detalhes dessa cena de horror vivida por ela em 1992. Que toda a família sabe, então é uma coisa que não ficou guardada para ela. Ela levou isso para todos os familiares. A mãe dela teve que tomar a atitude de sair de Goiânia para que essa adolescente, na época, conseguisse ao menos tentar se recuperar desse trauma. O Conselho Regional de Medicina foi oficiado. Quais informações vocês esperam obter do CRM? Agora a polícia civil espera que qualquer outra denúncia que tenha sido levada ao CRM seja trazida até a polícia civil, mesmo que antiga, mesmo que prescrita, mas qualquer procedimento administrativo, seja uma sindicância, qualquer investigação, qualquer relato que eles tenham relacionado ao médico, a polícia civil quer ter acesso. O CRM teria recebido duas denúncias em 1994 e essas denúncias não teriam sido passadas à polícia. Vocês querem saber se outras denúncias chegaram após 1994. Exatamente. Qualquer denúncia de qualquer período, a polícia civil quer ter acesso. Delegada Amanda Menucci, muito obrigado pela entrevista. E a Secretaria de Saúde de Goiânia emitiu uma nota informando que o médico Fábio Guilherme está afastado do Ciamis, Novo Horizonte, desde o dia 30 de junho e que a Secretaria vai acatar qualquer determinação judicial sobre o caso. O Conselho Regional de Medicina também emitiu o comunicado. disse que todas as denúncias relativas à conduta ética de médicos recebidas pelo Conselho são apuradas e tramitam em total sigilo. O Luares. O Divino, de repente, alguma mulher que está vendo o programa, já que esse médico tem 73 anos e desde 1994 tem relatos de histórias aqui em Goiás, qual o telefone que pessoas que, de repente, tenham sido vítimas pode ligar para falar com a polícia, para denunciar ou até mesmo agendar um depoimento na Delegacia da Mulher. Acho que nós perdemos o contato com o Divino, mas tem o 197, né, tem o 197 que eu disse que denúncia da Polícia Civil, você mulher que foi vítima, você que de repente se enquadra, porque muitas vítimas, né, às vezes por medo, por vergonha, acabam ficando em silêncio, né. Agora, se desde 1994 tem denúncias, né, e a gente tem que continuar investigando. Parabéns aí à polícia.